E aí família, mais uma vez, estamos aqui na praia da Pitangueira, Ilha do Governador, aí ó, almazão todo nosso, vamos fazer uma pescaria, a maré tá enchendo, vamos ver o que nós pega aqui, hoje eu tô com um amigo aí, seguidor do meu canal aí, que me chamou pra fazer uma pescaria aí, eu trouxe ele pra cá, e aqui nós vamos passar o dia hoje, estamos 10 horas agora da manhã, nós vamos tá aqui jogando a linha na água, pegando os peixinhos, trouxemos uma churrasqueira, né, aí, tamo buscar a estralha tudo aí, esse aqui é meu amigão, o seu Jorge aí, ó, olha aí, Jorgeão, alô pra galera, olha aí, valeu rapaziada, é Luiz pescando, trouxemos a estralha tá tudo aí já, ó, aí tem sal grosso, já tem tudo a churrasqueira aí, ó, aí ó, 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 hoje vai ficar bom o negócio aqui, rapaziada, vou maçar um peixinho, nem que seja cocoroca, mas não vai assar, hein, pegar uma curvinha na onda daquela grandona, melhor ainda, mas se quer uma cocoroca também, vai rodar, tá vendo, aí hoje nós vimos com um horde de prisão, hein, não vimos com a vara de soltura não, hein, é Luiz pescando, aí, ó, tamo junto, hein, vamos jogar a linha na água, hein, galera, é isso aí, família, começamos aqui, ó, ó, olha, vai cair um xarelzinho, aí, ó, ó, pequenininho, mas é o primeiro, é o primeiro de muitos, aí, ó, é, ó, Jorge, aí, ó, é Luiz pescando, ó, olha o seu Jorge aí, ó, aí, a varinha tudo aí, armada, só esperando, maré enchendo, ó, vinha boa, hein, aí, só soltar esse xarelzinho aqui, tá Luiz pescando, aí, ó, é isso aí, família, como já era de esperar, né, que pela região aqui tem muito, olha o segundo peixinho de hoje aí, ó, ó, um baiacu, e grande, hein, graúdo aí, ó, ó lá, não cortou a linha que eu vou mostrar pra vocês, ele pegou direto no anzolzinho aí, ó, ó, se ele engole a isca, joga pra dentro da boca, já era, ele pica a linha e vai embora, olha aí, tá na mão, é o segundo de hoje, um baiacu, hein, aqui na Pitangueira, Ilha do Governador, rapaziada, aí, toda hora pega, aí, as varinhas aí, tudo aí, ó, tudo na espera aí, ó, vamos aí, uma atrás de outra, eu quero aquela curvinota bonita, vai a gente botar na brasa, aí, ó, aí, baiacu não, isso aí eu vou soltar esse bicho, valeu, vamos lá, vamos pescar, é isso aí, rapaziada, na Pitangueira, estamos aí, pegando os peixinhos, tempo ajudando, no brado, galera, queria passar pra vocês aí, que a isca que nós estamos usando aqui, na Pitangueira, na Ilha do Governador, né, nós estamos usando o peito de frango, que tá pegando umas, uns peixinhos pequenos, mas tá caindo, e, e, mas, sardinha, boca torta, e o, e Lula, e Lula também, nós estamos com a Lulazinha aqui, entendeu, estamos com a Lulazinha fresquinha aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, ó, branquinha, tá caindo legal, caindo umas cocoroca bonita aqui, entendeu, e nós estamos aqui de boa, eu e o seu Jorge, ele aí, ó, mas é o Jorge, tá Lulazinha fresquinha, aí, e estamos aqui já com a churrasqueira, todos os apoios, vou mostrar pra vocês, ó, aí, já estamos com, não sei se dá pra vocês ver, já estamos aí com o filé de peixe, ó, a linguicinha, a nenenzinha, aí o Luiz gosta, aí é Luiz degustando, não é mais Luiz pescando, tá aí, ó, aí, ó, maravilha, certo, deixa eu tampar aqui, com o maior carinho, porque a churrasqueira, ela é de barro, tem que ter todo cuidado, certo, não pode chover, não pode molhar, porque senão trinca tudo, ela pega uma caloria, não pode, e nós estamos por aqui, tá aí o seu Jorge, aí, ó, aí, na pitangueira, gente, olha lá de fundo, olha lá, que praia linda, ó, pode vir que toda hora pega, hein, é isso, vamos ficando por aqui, se a gente pegar no peixinho, a gente mostra pra vocês aí, e já tem um na brasa aqui, já tem um que a gente pegou aqui já, já tá, já tá assando já, hein, é isso aí, rapaziada, tamo junto, é Luiz pescando, a gente pegou aqui, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aqui ó, ó, aí, ó, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto